Oi gente, eu sou a Sofia, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje que é meu primeiro vídeo aqui aparecendo no canal eu vou mostrar pra vocês um pouco do processo dessa ilustra de Bridgerton aproveitando esse clima que a gente já tá perto da segunda temporada pra estrear, né? Resolvi fazer essa ilustra e trazer pra vocês Antes de tudo, não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais Instagram, Twitter, TikTok, Behance, vai tá tudo aparecendo aí E beleza, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Gente, de início eu peguei a base da foto mesmo a foto da cena deles na galeria de arte, que é uma das minhas cenas favoritas e aí eu peguei pra fazer de base, né? Tipo, só pra ter referência e tudo mais mas no geral, por exemplo, pra formar o rosto da Daphne eu já peguei outras formas, outras imagens pra poder construir rosto, sobrancelha, pra que ficasse realmente parecido aí eu só coloquei como referência a foto e fui fazendo os skets na doida acho que o chato foi que eu tive que mudar o rosto do Simon umas 300 vezes, nunca vi pequeno com um rosto difícil de desenhar até depois da pintura eu ainda mudei um pouco os detalhes do rosto dele mas, de resto, o terno foi muito simples de fazer também assim como o vestido da Daphne e depois eu passei pra pintura, quando o sketch ficou finalizado na pintura, como vocês podem ver, eu fiz por partes eu primeiro fiz cores base, né? cores e sombras base que fossem definir o ambiente de novo, pegando a referência da foto original e aí só depois que eu fui começar a aplicar luz e sombra mas bem devagar, assim, testando tudo na doida, gente, tudo na doida mas, de novo, gente, tudo na doida Depois da luz e sombra prontas Eu comecei a colocar os detalhes nos quadros E detalhes do ambiente Pra que ficasse com o desfoque depois Tipo, eu peguei toda aquela Paisagem que eu criei assim, bem básica E eu já tava planejando desfocar Porque o foco tinha que ser No casal, né? Obviamente E aí Eu só fui fazendo os detalhes a mais Ajeitando a proporção Colocando um clareamento ali Uma coisinha aqui, bem básico Pra poder jogar o desfoque Eu acho que antes de iniciar Qualquer pintura, eu sempre começo Com as cores base, eu coloco as cores As cores base que eu vou usar assim Em todas, como é que fala? Todo desenho, toda arte Pra poder começar a sombrear E isso conta pele, luz, cabelo Roupa, tudo Detalhe nos demais E aí Se inscreva no canal. E antes de deixar vocês em paz, eu também vou mencionar que o cabelo foi feito mecha por mecha, que eu selecionei rapidamente as camadas de luz e sombra que eu ia colocar no cabelo, separando alguns tons. Muito obrigada, moto. Muito obrigada, moto, se meter no meu tutorial. Enfim, ok? Então vocês vão acompanhar aí rápido a construção do vestido e da florzinha dela, então fiquem aí com o vídeo. Tchau. 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 E assim galera, eu vou ser sincera pra vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto E claro, pro arremate, no final eu coloquei alguns pingos como se fossem partículas, sabe, do momento e tal, dos grãozinhos, eu achei que ficaria bem bacana eu fazer isso. E coloquei só um pouquinho, né, reajeitei os objetos, todas as coisinhas e tudo mais, coloquei uma sombra ali rápida no terno, mas no geral foi isso. E foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos que com certeza vão ter, ativa o sininho pras notificações que ainda esse mês eu quero tá lançando muito mais coisa legal por aqui, tá bom? Um beijão e tchau!